Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal que eu falo com vocês, aqui é o Hazy, e vamos lá para mais um EP da nossa série de ar aqui, The Island Vanilla. Hoje, nessa manhã, promissor aqui com esse sol lindo, vamos domar um bicho curioso, um bicho diferente, um bicho que quase ninguém doma, e que às vezes ele é meio chato, né? Hoje nós vamos domar o nosso Diplodoco, é, um Diplodoco nós vamos domar hoje para ter aqui na base, e eu vou mostrar para vocês para que ele serve, né? Tem duas habilidades nele, mas assim, é muito pouco utilizado, né, o bicho, mas é um bicho interessante, é um bicho bacana, apesar dele atrapalhar a gente de vez em quando. Vamos domar um, porque é bacana a gente conhecer essa habilidade desse bicho aqui, que eu acredito que para PVP ele é um bichinho interessante, vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, aqui está os Rexinhos, né, estão todos fêmeas, que a gente está criando aqui, né, aqui estão as mamães aqui, já estão, são todas, é, 35 em vida e 32 em dano, Então, o papaizão está ali no meio, e essa leva aqui de filhotinhos já é dessa, essa nova ninhada de Rex aqui, dessas mamães. E a gente segue aqui com o nosso brilho, e se vier mais alguma coisinha, mais alguma mutação, ótimo. Bom, vamos lá, né, pegar o nosso Diplodoco, tem bicho batendo aqui na base, ave do terror. Hoje nós vamos levar nosso macacão, para ser a nossa defesa, ele está sem chapéu, e ó, vamos fazer um chapéuzinho para ele, rapidão, de fleque, eita, largou. Blindado, só para dar aquela protezãozinha básica, né. Estou levando aqui o Kibo, para a gente poder domar o nosso Diplo, tá, colocar aqui um chapéuzinho no nosso macacão. Botar ele na Cryopod. Não lembro se ele estava com chapéu ou sem chapéu, esse macaco. Bom, pegar o chapéuzinho, e vamos lá, atrás do nosso Diplodoco. Bom, aqui na Redwood tem bastante, né, pessoal Diplo. Vamos achar, pelo menos, uma cor legal para a gente enfeitar a nossa base, e é um bicho que não vai ajudar muito a gente. É mais para a gente conhecer, para vocês conhecerem o bichão. Mas é um bicho que não vai agregar muito na nossa gameplay, mas é legal ter, é legal domar, acho que faz parte. Eu acho que ele é bastante usado no PVP, como eu comentei, né. E eu vou explicar até porquê. Vamos dar uma olhadinha aqui, aqui é a nossa base aquática. Vocês já conhecem, vamos passar aqui perto dela. Tem mais um Diplo aqui, tem Paracer. É fácil de achar, tá, pessoal? Então a gente vai dar uma caminhadinha juntos aqui. A Doma deles é super fácil, tá, pessoal? Não é nem um bicho de sete cabeças. Paracer é bonita ali na frente. Tem mais um Diplo aqui. Não gosto muito de passar perto dessas árvores grandalhonas. Por causa dos Chilacoleus, vocês sabem disso. Tem um ali na frente. Acabei de ver um ali na árvore. Um Dropzão azul. Azul eu vou deixar, tá? Azul tá vindo tanta porcaria, pessoal. Tem mais um aqui, tem um aqui. Verde, é bonito até esse aqui, a cor clara. Branco, né? Meio branco, meio verde. Vamos ver o level dele. Level 60. Ah, é bonito. Achei bonito esse bicho. Acho que a gente pode... Pode domar esse cara aqui, hein? Ó, alce bonito aqui. Hum, vamos dar mais uma volta. Como ele é bem comum... Vamos ver se a gente acha numa outra cor aqui o bicho. Senão a gente volta aqui e pega esse aqui, que é meio esbranquiçado, que eu achei legal. Ai, tem um Chilacoleu ali. Verde. Se ele não fosse tão... Ó, um outro ali na frente. Bastante Chilacoleu. Tem que tomar cuidado, pessoal. Chilacoleu é... Vai pular e vai te derrubar. Quando voarem pela Redwood, mantém os olhos nas árvores, pessoal. Essas árvores mais grossas aí. Que são árvores que a gente não consegue cortar, né? Não sei se vocês já perceberam isso. A gente não consegue farmar essas árvores mais grossas, assim. Que é onde os Chilacoleus ficam. É um olho no peixe e tem um gato aqui, né? Nossa, quanto alossauro, cara. Alossauro aqui não é comum. Na Redwood. Aqui dentro, assim, no meio da Redwood. Do outro lado, né? Porque eles vêm normalmente ali da área do vulcão, né? Olha, tem mais aqui. Tem mais alossauro. Tá bastante alossauro aqui hoje. Ele é um bicho bem agressivo. A gente vai domar um também. Ele é igual o Karno. Faz aquele barulho maluco, sabe? Quando corre. Quando anda. Parece um bicho gigante. Na verdade, não é tão grande. É grande, lógico. Mas não é tão grande, assim. Pra fazer aquele estardalhaço todo que ele faz quando tá correndo. Vamos pra cá. Ali tem um vermelho. Também não é feio. Mas também não é uma beleza. Ali tem um, ó. Verde com meio rosa, meio vermelho, parece. Vamos ver o level dele daqui enquanto a gente pega esse Tummy. Não dá pra ver. Tá muito longe. Ixi, mas ele tá meio ralado ali. Acho que ele já apanhou um pouco ali esse bicho. Aí já complica um pouquinho o Tummy. Por love, batendo no macaco. Caramba, cara. Às vezes tem uns bichos tão bonitos aqui. Diplo mesmo. Aqui tem um preto. O preto também é legal. Tudo não. Tem a barriga verde. Tem outro, outro. Tem bastante desse bicho. Ali na frente tem mais. Tem verde com branco. Branco com vermelho. Olha só, hein. Verde com branco. Aquele preto com vermelho. É bonito. Hum? O que vocês acharam daquele preto com vermelho ali? Eu gostei. Vamos pegar ele? Ixi, mas tá acontecendo alguma coisa complicada ali. Tem um Carnotauro ali fazendo um banzé danado ali, pessoal. Esse aqui, ó. Esse vermelho. Esse vermelho é legal, hein. Pior que eu... Ixi, já me bateram. Pior que eu bater nele, o outro vai agrar em mim também, né. É uma base bem bacana aqui, ó. Bem grande aqui no meio da Redwood. Corajoso, hein. O cara nasce, a gente lá colou o pulo na cabeça dele, ali dentro da base. É, acho que a gente pode ficar com aquele branco lá no meio da Redwood, tá, pessoal. Ah, esse aqui tá legal, ó. Azul. É esse mesmo, pessoal. Olha só que bacana. É um azulzão bonito, hein. Que level que ele é? Vamos ver. Level 45. Tá bom. Só pra gente conhecer o bicho. Vamos lá. Estacionar por aqui, pegar a besta e já começar. Olha só. Se formos atacados, a gente joga o nosso macaco no chão. Tá. Ele é engraçado, cara. Pior que esse bicho é engraçado. Ele é um pouco resistente, tá? Ele vai dar um pouquinho de trabalho pra deitar, mesmo sendo um level baixo. Eu vou dar uma girada por aqui, porque ele vai tentar me empurrar. Vai cair, não. Vai cair, não. Vai empurrar meu bicho, né? Não, tá vindo atrás de mim. Olha lá. Vai empurrar, sim. Já empurrou. Esse é bonito. Gostei, cara. Que legal. Ainda bem que a gente não ficou lá pangando com aquele... Eu já ia voltar no branco. Tem tons de azul muito legais. Ele é resistente, né? Olha quanta flecha sedativa com o arco melhorado. A gente tá tendo que dar num bicho desses. Bastante. Eu acho que ele caiu. Ele tá correndo. Onde é que ele jogou meu passarinho? Resistente, o bicho. Opa, caiu. Boa. O que é isso? Ah, comp. Pronto. Boa. Acessamos o inventário. Botamos as kibbles. E vamos deixar. Eu quero achar a minha coisa agora, né? Onde é que ele empurrou meu passarinho? Vamos marcar aqui. Pra gente ver onde é que ele tá. Vamos recuperar o piteiro, né? Tô desidratado. Cadê o piteiro? Tá, tá lá embaixo. Oxê. Putz, se eu pular eu vou me arrebentar daqui, né? Caramba, hein, Diplo. Que saca... Que maldade que você fez comigo, né? Como diz aquele... Beleza. Pulei certinho do outro lado ali. Já me arrebentei um pouco aqui. Eita, não peguei carne, cara. Vacila, hein? Opa. Microraptor. Tá domando. Vai domar relativamente rápido o nosso bichão. Eu nem vou pegar carne, pessoal. Eu não tô com muita fome. Vamos ficar aqui tomando conta do Diplo. Eu vou soltar aqui nosso macacão, né? Pra... Ajudar aqui, né? Na contenção. Na segurança. Vamos falar assim. Vamos colocar aqui o chapéu nele pra ele ficar mais... Mais resistente. Vamos dar uma olhadinha por aqui nos bichões. É, eu ia buscar carne, pessoal. Mas eu nem vou, tá? Ele já tá domando rapidão ali. Mais ou menos. Bom, eu vou ficar aqui. Vou tomar conta do nosso... Nosso bichão azulzão aqui. Super bonitão. Ixi, tá vindo um Teresinho ali, ó. Teresinho é chato, hein? Tá. Eu vou ficar aqui fazendo a proteção, pessoal. E assim que ele domar, eu vou lá pra base. Vou fazer a cela dele. A gente coloca a cela juntos ali. Eu vou mostrar pra vocês pra que que serve esse bichóide aqui, beleza? Eu acho que ele vai demorar mais uns 5, 10 minutinhos no máximo ali. Pra levantar. Até já, pessoal. Fala, pessoal. Voltamos aqui. Já tô na base. Já tô aqui do lado de fora. Já tô com a cela do nosso bichão. Tá? Vamos lá pra gente testar o nosso bicho. Então, pessoal. Tá uma neblina aqui, né? São 3 da tarde. Eu acho que ainda é cedo. 4 da tarde, mas o Ark botou essa neblinhazinha aqui. Legal. Vamos lá. Vamos soltar o nosso bichão. Olha só. Ele é bonito. Pena que não dá pra ver a cor dele tão nítida por causa da neblina. A gente tem uma cela melhorada que a gente pegou de algum drop aí. Ou foi drop, ou foi do Papai Noel. Eu não sei. Então, já vai ganhar até uma cela melhoradinha. Chance. O que a gente bota no Diplo, Razio? Cara, tem velocidade. É uma boa. Peso também é uma boa. Porque ele é uma criatura de farm. Tipo um... Um Brontossauro, né? E tem a vida e a stamina. E eu normalmente não sei o que eu coloco, pessoal. Eu coloco o peso. Porque a única vez que eu tive um bicho desse aí pra brincar, eu usava ele pra farmar frutinha. Tá? E por que que ele é legal, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro que ele farma, né? E ele é mais rápido. Bem mais rápido. Ele corre muito mais do que um Bronto. Tá? Então ele é... Oxal. Você sai daí, cara. Na galimina. Então ele farma frutinha pra você. Olha que bacana. É legal, cara. Ó. Com aquela cabeçona dele ali. Tá? Com o botão direito, ele não faz nada. Com o C, ele não faz nada. E com o D, ele não faz nada. E olha, eu não sei se vocês separaram. Então, ó. Ele é rápido. O fiôme. Tá? Ele é uma criatura relativamente rápida. Isso com 100% da velocidade, ó. Tá? É muito melhor do que o Bronto pra poder farmar fruta, tá? E o fato dele ser rápido, pessoal. Olhem só detalhes da cela dele, pessoal. Ó, deixa eu sair de cima dele aqui, ó. Ele é bem grande, tá? Ele é compridão, né? Tá comendo, né? Tá. Baixou a cabeça. Não consigo voltar aqui. Então você tem a cela do piloto aqui. E olha aqui, pessoal. Que bacana. Ele carrega com o piloto até 11 pessoas em cima dele. Ele é um busão. E você pode escolher. Eu acho onde sentar. Deixa eu ver. Ativar assento público. Você libera pra pessoas que não são da sua tribo sentarem, né? Você carregar eles na cela e dar uma carona pro pessoal. Assentos do passageiro. Olha quantos lugares. Garupa 1, garupa... Ó, vamos pegar esse terceiro aqui. Olha lá o raso onde tá. Não dá pra usar o K aqui. Ah, que pena. E aqui eu posso equipar uma arma, tá, pessoal? Então, ó. Vocês podem usar no PVP, vamos dizer assim, ó. Atacar uma base. Pegar um bicho bem forte. Com uma cela super forte. E fazer uma raid. Em cima dos seus inimigos, cara. Todo mundo montado. Todo mundo de um lado do diplo. Diplo de lado. Piloto ali em cima. E atacando. Pessoal, cara. Olha só que barato, cara. É interessante. Não deixa de ser interessante, pessoal, isso aqui. É muito legal. Então, ele é nosso transporte coletivo. Gostaram do transporte coletivo? Olha só. Ele tem uma cara meio... Ele é mais bonito que a Paracé, pelo menos. Mas é um barato, cara. E quando você monta normal, você vai para o assento do motorista aqui. Do piloto. Do cavaleiro dele. Olha só que legal, pessoal. Que é o Diplodoco. Que criatura mais engraçada que ele é, pessoal. Olha aí só. Que curioso que ele é. Legal? Olha só aqui, ó. Olha aí a cela do nosso busão. Muito legal, pessoal. Muito curioso isso aqui. Então, é esse o Diplodoco, pessoal. É uma criatura relativamente rápida. Você pode colocar mais velocidade nele. Ele fica mais rápido ainda. Aquele Carnotauro vai vir em cima da gente, né? Não. Ainda bem. E aí, ele pode correr mais, né? O lance de colocar peso, se você usar ele para farm. E até para carregar mais pessoas também. Eu acredito que ele precisa de um pouco mais de peso, né? Para continuar com um desempenho bom de velocidade. Mas ele é muito legal, esse busão, cara. Então, tá aí, pessoal. O nosso Diplodoco. Que barato que é esse bicho. Olha só, pessoal. Ele comendo aqui. E a gente finalizando o vídeo. Na frente desse bichão super curioso. Que adora atrapalhar os Thummings. Que a gente está fazendo, às vezes. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conheceram aí o Diplo. E para que ele serve. E tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Acompanhe a série com a gente. Que está bem legal. Tem série de Dead Space rolando também. E se puder, compartilhar aí nas redes sociais. Com seus amigos. Para a gente crescer o canal cada vez mais. E eu agradeço muito. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Falou!